Música Meu Deus, como eu preciso do Senhor Mas venho te pedir em oração Que guarde minha família com mão forte Com a Tua proteção Ordena os anjos em favor de mim Que a Tua benção chegue no meu lar Pra semear a paz e o amor Toda minha casa servirá ao Senhor Mal nenhum me sucederá Nenhuma praga a minha casa chegará Pois minha família Eu entrego ao Senhor Guarda minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na Tua presença Praticando a Tua palavra Eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Mal nenhum me sucederá Nenhuma praga Nenhuma praga a minha casa chegará Pois minha família Eu entrego ao Senhor Eu entrego ao Senhor Guarda minha casa, meu Pai Os livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família Eu quero a minha família Aqui comigo Na Tua presença Na Tua presença Praticando a Tua palavra E eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Guarda minha casa, meu Pai Guarda minha casa, meu Pai Nos livra das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família Aqui comigo Na Tua presença Eu quero a Tua presença Praticando a Tua palavra Eu sei que nada Poderá tocar na minha casa Nada poderá tocar na minha casa Boa Quem jogou a Rosin Que vida в procurar na minha casa Pode ser o milho Poderá tocar na minha casa Feliz Sobria